A escola se transformou em um palco de música. Logo na entrada, os visitantes eram convidados a participar da diversão no Fast Bar. Antes de conferir as apresentações, também foi possível saborear um delicioso sorvete. Alguns artistas reapareceram para participar do encontro. As escadarias conduziram o público a voltar no tempo. No palco do Salão Nobre, a bossa nova retornou aos bons tempos. João Gilberto marcou sua presença. Um pouco mais adiante, chegamos aos anos 80 e 90. Ao meio da fumaça, surge o cantor Michael Jackson, em dose dupla. Além da música, livros de literatura também foram trabalhados. Todos os anos, o Festival de Literatura é organizado pela turma do terceiro ano, até como uma despedida, porque o pessoal está saindo da escola. Esse ano, a 12ª edição, o tema foi escolhido pelos alunos, que foi a evolução musical. E a decoração é feita pelos alunos, as apresentações, é tudo realmente realizado pelos alunos. Tiveram salas temáticas, que foram com o tema de música. E no salão também, a gente decorou todo o salão. Quais cantores e bandas a gente pode destacar? Bom, a gente teve a apresentação do Michael Jackson. Nós tivemos duas apresentações dos Mamonas Assassinas. Nós temos nos cartazes, nós temos sobre os Beatles, sobre Marilyn Monroe, sobre várias bandas, assim, as que mais marcaram a história da música, como o tema é a evolução musical. Quem participa do festival é somente o Ensino Médio? Não, é o Ensino Médio e também tem a oitava série, que eles participam também só apresentando nas salas. O Ensino Médio também apresenta nas salas e também no salão. E a sétima série também apresenta. Nesses dois dias, outras escolas também puderam vir aqui à escola? Sim, o estadual esteve presente, o Santiago, o Nossa Senhora de Lourdes, eles agendaram as visitas e compareceram à escola.